É porque, de fato, assim, a série, ela dá um passo adiante, né? Então, por exemplo, na série, a Manoela transa com o Garibaldi. Isso não aconteceu, né? Seria um escândalo, assim. Eu não poderia inventar isso. Então, eu permito que a série invente, mas eu não. Oi, pessoal. Nessa semana, eu tive a oportunidade dessas Únicas da Vida, que foi encerrar um projeto de leitura coletiva com vocês, conversando com, e mais ninguém menos, que a autora do livro que nós lemos juntos, que foi A Casa das Sete Mulheres. E quem pôde assistir a live na segunda-feira, teve a chance de ouvir a autora, Letícia Wierschowski, falando sobre como ela escreveu esse livro, que foi um fenômeno cultural brasileiro, no começo da década de 2000, e foi exportado para vários países no mundo, em vários continentes diferentes, levando a literatura, a história do Brasil, a novela brasileira para fora. Então, quem assistiu, pode ouvir Letícia falar e pode também fazer perguntas. No vídeo de hoje, eu vou selecionar alguns trechos interessantes da conversa que nós tivemos na segunda-feira, para você que não assistiu. E assim, eu arredondo, eu encerro esse projeto de leitura coletiva com o famoso vídeo, com a numeração. Vocês sabem, a minha meta nesse canal é ler mil e um livros. Esse vai ser o vídeo, sem spoilers, para você ficar com vontade de ler A Casa das Sete Mulheres. E quando eu comecei a ler esse livro, eu não tinha lá muitas referências, a não ser a minha memória, da minissérie que foi feita e exibida na TV Globo, acho que foi em 2003, e que levou as pessoas a depois quererem ler o livro, e levou Letícia Wierschowski a escrever duas continuações, que se chamam O Farol no Pampa e Travessia. Foi um fenômeno cultural brasileiro para o qual a Letícia talvez nem estivesse preparada ainda, porque ela era uma escritora bem jovem, que não era conhecida fora do Rio Grande do Sul, e de repente ficou gigantesca. Ela fala sobre isso. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, assim, na época foi uma coisa bem impactante, né? Imagina, eu não tinha nem 30 anos, e A Casa das Sete Mulheres foi um estrondo, assim. E a gente está falando de literatura, então, por mais que eu já fosse uma autora relativamente conhecida, mais no Sul até, de repente o Brasil inteiro estava falando do meu livro e de mim, e todo mundo queria me entrevistar, teve um período que eu dei, assim, tipo, 20 entrevistas por dia, eu quase contratei, eu não conseguia fazer mais nada, só dar entrevista. Então, foi um período bastante, né, diferente. O que acontece, eu acho que muita gente poderia enlouquecer mesmo, né? Quando acabou A Casa das Sete Mulheres, eu tinha uma relação já muito boa com o Jaime Monjardim, e ele até me chamou e falou, tu não quer trabalhar na Globo e ser roteirista? Só que eu tinha um filho de um ano. Daí eu falei, olha só, como é que eu vou escrever uma novela que vai criar meu filho, né? Então, eu falei, não, por enquanto não quero. Se eu quisesse mesmo só fazer sucesso, eu acho que eu tinha dito, tá bem, vamos lá, eu acontrato cinco babás e vou ser roteirista da Globo. O que foi uma coisa que vem acontecendo ao longo do tempo, já meus filhos crescendo, meu filho, imagina, faz 20 anos, é um homem, né? Mas na época eu não podia, então, pra mim, não foi uma coisa que eu pautei como era meu novo normal, assim. Então, eu nem conto as minhas histórias que eu queria fazer. Então, eu já escrevi mais de 35 livros, né, Ju? Pois é, impressionante como eles acertaram na produção dessa minissérie. Foi uma escolha de elenco maravilhosa, foi um timing, uma trilha sonora e eu tinha só essas vagas lembranças de 20 anos atrás quando fui ler o livro de fato. E o que eu encontrei no livro foi uma obra diferente, bastante diferente daquela que encantou o Brasil feita pela Globo. Inclusive, foi adaptada por Maria Adelaide Amaral que é uma escritora e uma novelista experiente. Então, a primeira coisa que ficou bem evidente quando eu fui ler é que eram dois produtos diferentes. A novela ia pra um lado e o romance original ia pra outro. Foi um pouco decepcionante pra mim, num primeiro momento, perceber que o livro não é habitado por aquelas mulheres empoderadas que aparecem na novela. Esta é a história das mulheres que ficaram dentro de uma fazenda durante 10 anos enquanto os seus maridos iam lutar na Guerra dos Farrapos que aconteceu entre 1835 e 1845. Estas mulheres são inspiradas nas familiares do general Bento Gonçalves que foi o líder da Revolução Farroupilha e que, de fato, deixou a sua esposa, filhas, cunhadas, irmãs protegidas por quase 10 anos numa fazenda enquanto ele ia guerrear junto com seus companheiros, seus aliados fazendeiros contra o Império Brasileiro. A Guerra dos Farrapos foi uma guerra separacionista que pretendia transformar o Rio Grande do Sul numa república independente do Império Brasileiro. Em último caso, era uma guerra anti-imperialista, era uma guerra de caráter nacionalista, inclusive, que depois, por mais que o Rio Grande do Sul tenha perdido a guerra, foi fundamental para a criação de uma identidade regional que é muito relevante no Rio Grande do Sul. Na novela que foi ao ar na Rede Globo, estas mulheres da família de Bento Gonçalves se transformaram em forças da natureza, mulheres com desejos, com sonhos, mulheres ousadas que desafiavam as expectativas, mulheres que, quando necessário, se defendiam com armas, e nada disso aparece aqui no livro. Foi um pouco decepcionante num primeiro momento ver que as personagens eram bem mais submissas do que eu me lembrava ter assistido na televisão. eu fiz essa pergunta para a Letícia Vieschowski e ela me explicou por que ela tomou essa decisão. Esse aspecto mais realista da história, deixar essas mulheres mais passivas, digamos assim, foi uma escolha? É porque, de fato, a série dá um passo adiante. Então, por exemplo, na série, a Manuela transa com o Garibaldi. Isso não aconteceu. Seria um escândalo. Eu não poderia inventar isso. Então, eu permito que a série invente, mas eu tentei deixá-las mais parecidas com o papel que elas tinham mesmo, que era uma força e tal, mas essa coisa aglutinadora da mãe, mas elas não pegavam em armas. Tinha homens protegendo isso. Historicamente, se sabe, que ficavam lá uma série de homens protegendo essas mulheres. Elas não sabiam atirar. O que torna a Anitta Garibaldi uma grande exceção, porque ela vai, aprende e luta de verdade. Pois é, eu fiquei bem feliz de perceber que a Letícia Via Chaves que não é desses escritores que tem esses ciúmes do texto que elas escreveram. E eu preciso dizer, depois de tantos anos falando de livros aqui na internet, muitos dos livros que eu comento, que eu resenho foram adaptados para o cinema, são clássicos da literatura, receberam já um montão de adaptações. Eu vi, ao longo desses anos, todos, vários leitores comentando coisas como ah, mas um filme, uma série não pode mudar a obra original, mas não é assim que funciona na vida real. Eu aprendi e a própria Letícia Via Chaves que me confirmou essa minha opinião de que livros e séries de TV ou cinema são mídias totalmente diferentes e que precisam usar recursos diferentes para contar as mesmas histórias. Não dá para usar as mesmas ferramentas, os mesmos artifícios para chegar nos mesmos lugares. Uma coisa que a Letícia comentou é que quando você escreve um romance você só tem que pensar num começo, um meio e um fim. Mas quando você está escrevendo uma novela você tem que pensar que cada capítulo precisa ter um começo, um meio e um fim. Então, todos os capítulos têm que terminar em um gancho que desperte a curiosidade para o capítulo seguinte. Só essa necessidade já obriga um roteirista que está adaptando uma obra como essa a modificar a história, dar mais peso para certos personagens e menos para outros, criar vários núcleos de personagens diferentes que no livro original nem são tão bem explorados, inventar diálogos, inventar mais movimentações dos personagens para que tudo não fique encerrado só no mesmo ambiente. Enfim, são adaptações bem necessárias e que também aconteceram aqui na Casa das Sete Mulheres. Roberto está perguntando se houve algo que você não tenha gostado na adaptação da TV. Olha, o que acontece é que você tem que ter a consciência que tem certas decisões que elas são impossíveis de não serem tomadas. Claro que, assim, se eu tivesse que falar o que mais me incomoda, me incomodou, foi a Manuela sair da casa para ir fazer o parto da Anitta Garibaldi. É uma invenção muito louca. Mas, assim, se eu conseguir resolver o problema do Garibaldi da Manuela não estarem juntos a maior parte do livro com a narradora em primeira pessoa, a TV tinha que achar outro artifício. Na TV não dá para desaparecer. Se tem um triângulo amoroso e um some, acabou o triângulo amoroso. Então, eles levam. Então, essa foi uma conversa que eu tive bastante com a Adelaide. Ela dizia, ai, tu vai ter... E eu aprendi muito. Alguns anos depois, eu adaptei o Continente, o primeiro volume do Tempo e o Vento para o cinema para uma microsérie. Então, eu tive que pegar os personagens do Érico e eu nem sabia, ela estava aprendendo, meu Deus, vou ter que mexer neles. E o Jaime dizia, olha só, tem que, porque senão, um livro lindo não vai ser um bom filme, a gente tem que mexer. Então, é uma coisa que eu acho que eu sempre entendi isso, sabe? Intuitivamente, nada me irritou. Me magoou, até porque as pessoas estavam amando tanto que como é que eu sou ruim aquilo, um sucesso danado. Outra coisa que eu percebi que incomodou alguns leitores ao longo da leitura coletiva pelos comentários que o pessoal foi passando foi a suposta romantização da Revolução Farroupilha que no final das contas nada mais foi do que um movimento liderado por fazendeiros que tinham escravos e que usaram mão de obra escrava para lutar as guerras que serviam aos interesses deles e nem todos. Alguns ainda falavam em libertação desses escravos, mas alguns nem isso pretendiam. Há quem considere que a excessiva romantização da Guerra dos Farrapos é prejudicial. E eu percebo, eu não sou do Sul, então não é propriamente uma cultura que eu domino, mas eu percebo semelhanças com o movimento que acontece aqui na minha terra, São Paulo, com a desconstrução da imagem dos bandeirantes, que ao longo de anos foram considerados heróis aqui de São Paulo. Mais recentemente têm sido questionados como caçadores de escravos, como assassinos de indígenas e essa romantização dos bandeirantes também é questionada. Para a Letícia, eu perguntei sobre isso também, como que ela lida com essa questão de que, afinal de contas, a Guerra dos Farrapos não foi assim tão bonita, tão heróica como alguns querem pretender. Também teve um lado feio dessa narrativa. Vejam só o que ela respondeu. De gente falando assim, ah, o pessoal romantiza muito a Guerra dos Farrapos quando, na verdade, ela foi cruel, ela foi... Foi cruel, foi terrível, ela acabou com o Rio Grande do Sul, se fosse economicamente, morreu uma parcela muito grande da população. É aquilo que eu te digo, o que é fazer ficção, o que é fazer literatura, é escolher um ponto para olhar uma história. A gente pode contar a Revolução Farroupilha de mil maneiras. Por exemplo, Porto Alegre, onde eu estou falando que você é a capital do Estado, ela era imperial. Porto Alegre tem um epíteto valoroso porque defendeu o império, não porque lutou com os farroupilhas. Então, tem mil questões que envolvem esse fato histórico. Para começar, esses homens, esses generais que eram importantes aqui, todos eles viviam da venda do charque. O que era o charque? O maior alimento da população escrava, não só do Brasil, como do mundo. Então, a renda desses homens, ela adivinha justamente da questão de que tinha um enorme contingente de escravos que se alimentavam da carne salgada, porque era muito mais barato e muito mais fácil de, num tempo em que não tinha nenhum tipo de, essa carne se sustentava, viajava, não estragava e tal. A guerra começa justamente porque o império sobretaxa a carne e gaúcha e fica mais barato, por exemplo, para as grandes fazendas do Nordeste e tal, de açúcar, comprar o charque da Argentina do que do próprio império no Rio Grande do Sul. Então, como todas as guerras, absolutamente todas as guerras, por mais que se diga que são religiosas, elas têm uma base pecuniária. A Revolução Farropilha não escapa disso. O que acontece que eu acho é que depois de um tempo, uma ala jovem, mais jovem, mais sonhadora, mais ambiciosa, mais revolucionária mesmo, que queria romper com certas coisas, entra e diz, olha só, vamos acabar com a abolição, vamos acabar com a escravatura. Então, tem muitas facetas para se narrar essa história. Eu estou contando uma história dali, de dentro da casa do Beto Gonçalves. Evidentemente que eu estou contando dentro desse olhar mais romântico, mas existem muitas formas de se narrar. Não é uma guerra, não existe guerra bonita. E para encerrar o nosso vídeo de hoje, eu quero convidar vocês a assistirem toda a conversa que eu tive com a Letícia e eu quero convidar você a conhecer esse livro, esse tipo de romance histórico que tem esse alcance e essa repercussão são úteis. Nós somos movidos pela curiosidade e pelo gosto por boas histórias que sejam empolgantes e emocionantes. Quando a arte, seja literatura, cinema, novela, seja o que for, quando a arte consegue transformar a história em mitologia, em histórias empolgantes, interessantes, comoventes, quando isso acontece, há um efeito colateral que é maravilhoso. Há mais curiosidade das pessoas para tentarem pesquisar, ler, estudarem sobre o que realmente aconteceu. Ou seja, as pessoas ficaram curiosas e foram ler, foram pesquisar, foram questionar. Depois da publicação desse livro, tanta gente foi pesquisar sobre a Guerra dos Farrapos que mais detalhes foram descobertos, coisas que não estavam disponíveis ainda. Os historiadores não tinham descoberto. Depois do sucesso da série, mais gente foi fazer pesquisa e novas informações foram reveladas, novos documentos inéditos foram levantados. Quando um artista consegue criar mitologia, consegue despertar o interesse do público geral com uma história legal, interessante, fascinante, divertida, todo mundo sai ganhando depois. Eu acho que esse é o grande mérito de romances históricos, fenômenos de audiência como A Casa das Sete Mulheres e só por causa disso acho que vale a pena você ler em algum momento da sua vida. Eu vou deixar o link para vocês comprarem o livro tanto na Amazon quanto na Estante Virtual comprando usando os links que eu deixo aqui embaixo. Você ajuda o canal e também eu convido você a ajudar esse canal se tornando um padrinho ou uma madrinha. Só conhece a minha campanha no Padrim. O endereço me pediram para eu ler por extenso porque tem pessoas que não enxergam que assistem o meu canal. O endereço é o www.padrim.com.br barra ler antes de morrer. Muito obrigada aos padrinhos e madrinhas inclusive no final do vídeo agora eu atualizei os nomes para incluir os novos padrinhos que estão chegando. Um beijo a todos a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.